Miguel! Oh Miguel, o que é que se passa com o meu Facebook? Sei lá. E o que é que se passa com o meu Facebook? É o Marcos Huckenberg. Esse março que é moleque da pessoa, caralho. Dá-me lá o número do fone, que chama-lhe já tudo. Tem, mas eu não tenho o número do fone dele. Mas o que é que se passa com o Facebook? Está lá está a abrir. Graças a Deus. Até logo, como é que eu dou as minhas opiniões de merda? Então olhe, guardo as suas opiniões para si. Como é que tu queres que eu faça isso? Todos os dias o Facebook me pergunta o que é que eu estou a pensar, é? Até porque é que não dá as suas opiniões no Twitter? Ah, Twitter não presta. Uma pessoa escreve merda, já não dá para escrever mais. Então e você tem que dizer tudo aquilo que pensa? Claro, as pessoas seguem-se a uma cara gosta da Cristina Ferreira. Te acha que alguém se importa com aquilo que você não gosta? Ah, não, não se importa. Ontem chamei-me maricou-se um artista. Hoje vim a saber que ele se matou. A ti e você tem a certeza que ele se matou por causa do seu comentário? Tem com certeza. Quem escreveu um comentário para o Decaps Lock, que é para não ter a Maria desperta. Miguel, porquê é que o Facebook não está a dar? Então, por que você me decidia dar like nas páginas à toa? E depois o Facebook bloqueia? Mas me dá likes nas páginas à toa, o quê? Ah, é somente like nas páginas, cara, gosto. Então ontem fui lá, a página do Michael Jackson deixava o comentário. E o que é que você escreveu? Então escrevi lá, sim. Não fazes cá falta nenhuma. O Zé Malhão dá de 5 a 0. Porém. O tipo quer que falar com o comentário só, mas já está morto. Já está morto? Mas assim, não se esquece então. E esta manhã fui à página do Mike Tyson a desafiá-lo. Desafiá-lo para um braço de ferro. Não sequer me respondeu, olha. Até mas o que é que você ganha com isso? Então, o que é perder-se no braço de ferro depois de pagar um pinzinho de caracói? Olha, avô, bloquearam-lhe a conta. Sim, estava a bloquear uma porcaria na conta. Só porque a filme é parte mais dos colhões e me tiram a página do corte a dizer, este batagal não cortas tu. Olha lá, tu nunca vais me ter estudado o Facebook para ir lá a comentarem. Ah, eu já não estou no Facebook. Já me fartei. Já te fartaste? Ah, deixaste o Facebook só porque o avô tinha que comentar as fotos? Qual é o maldade de chamar a bicha? Tens vergonha do avô? Não, avô. Não é isso. É que agora uso mais o Instagram. O Instagram? Até se dá aquela coisa da fotografia. Está a mandar isso? Não, deixe-se lá estar aí no Facebook. Deixe-se lá estar a senhora. Então, olha lá. No Instagram dá para criar grupo. É que tinha o grupo lá no Facebook e não queria perder. Não, não dá. Mas que grupo é esse? Então, o grupo é o... Fui ao coço à questão. Já somos quase 50. Isto também não é nada. Então agora andou a difamar o homem. Não estamos nada a difamar então. É verdade. Fomos mesmo ao coço à questão. Nós já o convidávamos e tudo mais a lá. Não aceitou. Teve uma vergonha, não sei o quê, que a família deixava. O que é que... Miguel! Estão a me lá porque ali no Instagram te pedirá fotos à testa. Vocês subscrevem o canal e metem o like no vídeo. Estão? E não metem fotos às vossas todos nos no Facebook. Porque já fiz isso e dei-me mal. Só tive dois likes. E um era meu. E o outro era do Sarrastão. Tchau, tchau.